Exatamente, Oloares, o delegado estava numa entrevista, terminou, agora sim vai falar com a gente. Delegado, vamos começar do comecinho, como é que a polícia conseguiu chegar até esses homens e identificar o que eles faziam, que traz muito prejuízo para quem comprava esse produto, né? Bom dia. Bom dia a todos, né? A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Salda Terra. Nós começamos essa investigação a partir de um boletim de ocorrência de uma empresa que havia sido vítima de um estelionato. A empresa subtraiu dela aproximadamente três carretas de produtos agropecuários. Aí sim, produtos originais. Produtos originais, produtos esses que essa organização criminosa, além de praticar uma fraude contra o dono e não pagar, eles ainda falsificavam esse produto de um saco de sal e faziam cinco para ter um lucro ainda vez maior, cada vez maior. Bom, a gente vê aí pelas imagens até que a polícia mandou que eles usavam até uma igreja. Na verdade, não é que ali funcionou uma igreja, o prédio estava pintado ainda com as características dessa igreja e aí eles usavam esse prédio para poder armazenar isso, para poder adulterar esse material ali dentro? Exatamente. Lá era como se fosse um laboratório. Ela estava cheia de embalagens, sacos, rótulos das empresas originais, que eles falsificavam esse produto e revendiam para os agricultores, agropecuaristas aqui de Goiás, ao preço, praticamente o preço de mercado, né? Então, já tem três pessoas presas, duas pessoas foram presas, ontem, anteontem e uma ontem, na região aqui de Goiânia e em Corumbá de Goiás também. Agora, o que eles faziam com esse material? O senhor falou que eles misturavam ali. Na hora que a pessoa compra para oferecer aquilo ali para o gado, por exemplo, não tem o resultado esperado? Exatamente, não tem o resultado. Ele compra com minerais, por exemplo, 50% fósforo. Ele comprava aquele produto adulterado com 10% apenas de fósforo, ou seja, não entregava aquilo que era prometido na embalagem. Isso era vendido onde? Aqui em Goiânia, em cidades do interior? Exatamente, vendido aqui em Goiânia, na região do setor Itapuã, que é uma casa de produtos agropecuários, e também em Corumbá de Goiás. E tinha um depósito também lá no setor Itapuã também. Com relação a essas prisões, a esse assunto, o trabalho da polícia ainda não acabou, porque o senhor disse que por enquanto são três presos, podem ter mais pessoas. Exatamente, a gente só recuperou uma parte dessa carga roubada, subtraída. Tem muito mais produto ainda no mercado, ou seja, tem mais receptadores, e ainda eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e receptação qualificada. Além do crime ambiental também, que eles falsificavam esses documentos. E essa carga, o senhor disse, três carretas na época que eles conseguiram roubar, qual é o valor dessa carga? É aproximadamente, em reais, dois milhões. Mas eles conseguiam fazer muito mais, porque eles estavam diluindo o produto, para poder vender mais produto e ter um lucro muito maior. Excelente, parabéns pelo trabalho, delegado. Obrigada pela participação. Alô, Ares. Natália, quem comprava esse material, os produtores rurais que compravam esses materiais, eles sabiam que isso era adulterado, ou eles também eram enganados pelas lojas que vendiam? Quem comprava, na verdade, não tinha como saber que era adulterado, porque a embalagem era original, né, delegado? Exatamente, a embalagem era original, só que eles vendiam, sim, por cinco reais de diferença, dez reais de diferença, e a pessoa comprava... Ganhava o cliente? Ganhava o cliente, vendia muito, o que eles querem é se vender logo, porque é o produto roubado, né, eles querem vender e passar para frente logo a mercadoria. E aí a pessoa comprava, Ares, às vezes, para poder alimentar o gado, esperando que o gado fosse ficar mais forte, né, que crescesse, engordasse, e, na verdade, não era isso que acontecia, a pessoa nem desconfiava, às vezes, que poderia ser o produto, porque era um produto de marca reconhecida, estava ali na embalagem legal, tudo certinho, mas, na verdade, tudo era errado, né? Pois é, e o setor agrícola, né, tem sido o alvo constante dos criminosos, seja defensivos agrícolas, sal, como esse caso, outros produtos também contrabandeados da China, do Paraguai, que acabam sendo diluídos aqui e vendidos. Muitas vezes, os compradores sabem, porque compram mais barato, mas, nesse caso, era um preço muito parecido com o preço de mercado, o que dificultava. Peraí, você está no preço de mercado, por que não seria original? Infelizmente, o Itapuã fica ali às margens da J040, na saída para a Aragoiânia, onde fica essa loja que foi encontrada com esses produtos. Obrigado, Natália, parabéns à polícia, mais uma operação. E o setor agrícola, o agronegócio, tem que ficar muito atento, porque, daqui a pouco, vai começar boicote a produtos nossos por causa de uso desse material. Sabe-se lá o que adicionou para aumentar, transformar um saco de sal em cinco sacos. Então, na verdade, o que adicionou ali? É isso que a gente tem que começar a investigar também.